Quinto ano, Ensino Fundamental, volume 1, sequência 5, multiplicação, configuração retangular, linhas e colunas, atividade 5.2, página 38. Atividade 5.2 Número 1. Para saber quantos quadradinhos havia numa malha, Gabriel a separou em duas partes, que na ilustração aparecem nas cores azul claro e azul escuro. Observe. Então, aqui nós temos a parte com azul claro e a parte com azul escuro. Letra A. Ele fez os seguintes cálculos. Então, os seguintes cálculos foram. Parte azul claro. 10 vezes 3, 30. Por que 10? Ele multiplicou linha por coluna. Parte azul escuro. 4 vezes 3, 12. A mesma coisa. Linha por coluna. O total, 30 mais 12, 42. Então, ele separou, fez a multiplicação e encontrou o resultado 42, adicionando a parte azul claro e azul escuro. Gabriel observou que ele poderia fazer o cálculo 14 vezes 3 e justificou. 14 vezes 3 é igual a 10 mais 4 vezes 3, que é igual a 10 vezes 3 mais 4 vezes 3, que é igual a 30 mais 12, 42. Veja outras formas de registro. Então, aqui ele colocou 10 mais 4 vezes 3. 4 vezes 3, 12. 10 vezes 3, 30. E depois, a adição. 30 mais 12, 42. Outro jeito de resolver. 14 mais 3, 42. Você concorda com elas? Então, observando todo esse processo, você concorda? Sim, os dois jeitos estão corretos. Aqui ele separou a dezena da unidade. Então, ele pegou 10 mais 4 e multiplicou por 3. O 10 é a dezena, o 4 é a unidade. Então, ele multiplicou primeiro a unidade. Então, 4 vezes 3, 12. Colocou o sinal de adição e agora ele multiplicou a dezena. 10 vezes 3, 30. E depois, ele somou a dezena com a unidade e ficou 42. O outro jeito de resolver foi 3 vezes 4, 12. Ele colocou 2 na unidade e foi uma dezena lá pra cima. 3 vezes 1, 3. Com a dezena que subiu, 4 dezenas. Formando 42. Os dois pensamentos estão corretos. Tá certo? Fim da atividade. Obrigada por assistir. Beijos!